Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boss aqui e vamos para o quinto vídeo aqui no canal sobre o evento TOTS Já tem vídeo aqui vendo até quem dá pega aqui no evento sem gastar FP, sem gastar joias, tem também vídeo aqui com dicas para o evento, tem vídeo aqui analisando as cartinhas titulares e tal né galera, inclusive na live que eu fiz analisei também as reservas e joguei aqui a minha especial da comunidade Então por favor vejam todos esses conteúdos aqui do canal, e hoje vamos aqui passar para vocês duas estratégias muito boas para você destruir nesse evento aqui A primeira necessidade vai ser da minha conta principal e a segunda vai ser uma estratégia para minha conta secundária da série do zero, tá? Então deixa o like aí já, se inscreva aqui no canal, ative também o sininho e antes de ir para o vídeo em si negada, só duas coisinhas aqui bem rápidas A primeira coisa é que já foi entregue a conta para os inscritos que venceram o sorteio, tanto a conta de 118, a conta de 111 e também o passo estrela Eu vou deixar até aí na tela né, alguns prints lá da conversa, tive com o pessoal que venceu o sorteio, e vou deixar aí, puro eu farei sim mais algum sorteio aqui no canal Porém tem que planejar né galera, tem que planejar, conseguir uma conta e tal, e assim conseguir né, por acaso você tem alguma conta aí que não joga mais e tal E quer sortear, entra o contato comigo que eu dou um jeitinho de sair, primeiro, mas sem mais enrolação negada O segundo assunto aqui bem rapidinho, é que foi lançado também aqui no FIFA negada, o evento jogador do mês né, onde veio aqui o jogo 95, o PD, esse darame aqui que eu nunca ouvi falar não Porém a cartinha em si veio boa, veio com 5 pontos de perna ruim, muito veloz mesmo, impulso muito bom também, tem atributo especial, na verdade não tem atributo especial não Porém a carta tem boa velocidade, bom drible, pôr de bola, parece sim, uma cartinha excelente, firmeza? Então esses aí são os dois assuntos que eu ia tratar antes de começar o vídeo, e agora sim, vamos para minhas estratégias pro evento Ah e talvez ainda rola aqui no canal, talvez né, uma live jogando torneio e tal né, não sei se eu consegui fazer, por isso que eu consigo trago uma live aqui no canal jogando torneio E se eu não consegui fazer isso, pelo menos trago um vídeo mostrando o meu desempenho aqui, firmeza? Então sem enrolação mais, vamos aqui para o tema do vídeo, começando com minha estratégia para a conta principal E negada, na minha conta principal, a estratégia é bem simples mesmo, galera, bem simples mesmo Esperar, exatamente, esperar galera, espera, tenha paciência, digamos aqui, eu quero muito, vou na Premier League já, tô doido atrás do Mané Eu quero ele, digamos que esse aí é o seu pensamento, beleza? Então vamos aqui na Premier League, só pra vocês verem Eu tô aqui atualmente com 2 mil pontos, isso aí porque eu não comprei ainda os packzinhos de coins, permeza? Porém, com esses 2 mil coins aí, eu vou conseguir percorrer uns caminhos aqui, né, os primeiros são mais fáceis, porém Vai chegar uma parte aqui, que eu vou simplesmente parar mais ou menos por aqui, beleza? Vou parar mais ou menos por aqui Então, se eu vou parar mais ou menos por aqui, qual é a diferença de eu esperar sem gastar pontos e eu esperar para completar, para ajustar os caminhos, negada? Vai dar na mesma, se você esperar pegar o Mané no final do evento, vai dar no mesmo resultado de você ir aqui caminho a caminho e ir juntando Porque, negada, vai demorar muito, ó, só pegar aqui o Mané no último caminho dele, na recompensa última dele aqui, você vai gastar 5 mil pontos Então, junto 5 mil pontos sem gastar eles, enquanto você espera para juntar os pontos, você vai vendo também já as outras ligas E aí você vai ver se você se mantém na estratégia aí de pegar o Mané ou se por acaso você vai para outra cartinha Tipo o CR7, tipo um Haaland aí, tipo o Mbappé, que vão ser cartinhas monstruosas Outra coisinha que eu acho que não compensa fazer, pelo menos na minha visão, na minha visão eu não compensa fazer Digamos que eu queira muito o Robertson, eu quero o NDD e quero também o Henderson Para mim, na minha visão, não compensa eu gastar meus pontos totes para pegar cartinhas de overbaixo Eu acho que compensa muito mais você investir, talvez, no Mané, depois vender o Mané e com as coisinhas dele Vai dar para você comprar com certeza NDD, vai dar para você comprar Roberto, depois com certeza eles vão ficar bem mais baratos Do que as cartinhas over 101, beleza? Então tenha isso aí em mente, seja inteligente, negada A cartinha 96, vai dar para você, se você pegar por exemplo aqui, você quer o Bumeang Você quer o Bumeang, compensa mais pegar o Mané, por exemplo, vender o Mané, depois pegar o Bumeang E não vai sobrar cois para caramba, então, são estratégias assim simples, porém que ajudam você bastante E a principal é aquela, né? Junta cois até o fim do evento, cois não, junta pontos até o fim do evento Fica sem gastar cois agora, cara, não é hora de mexer no time É hora de você analisar as cartinhas e conforme você vai ver cartinhas boas Aí sim você vai encaixando elas no seu time, beleza? Essa aí é o que eu vou seguir, eu vou esperar primeiro todas as cartinhas ser lançadas, tá? Até, principalmente, os Tots Ultimate, mano, imagina assim, por exemplo Eu vou lá, já aconteceu até com o cabeça do FIFA, né? Que ele já comprou para o time dele A cartinha do De Bruyne, né? Do evento do Tots aqui, da Premier League Então, só vou fazer um exemplo aqui O Cabeça, uma pessoa que tem muitas cois Ele faz muita coisa boa lá Tem mais, tinha mais de 400 milhões de cois Então, ele foi lá e comprou o De Bruyne O De Bruyne aqui, tá uma cartinha monstruosa Muito boa mesmo Mas isso daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a alguns, um mês mais ou menos Aqui na abinha Tots Ultimate Viu um De Bruyne com impulso, talvez melhor, ou mesmo impulso Só que com uma cartinha muito mais top Tanto em design, quanto em stats Ele vai vender o que ele comprou já Ou que ele investiu XP já Vai vender, comprou mais caro, vai vender mais barato E vai pegar depois o Ultimate aqui Você entendeu? Porque eu falo para esperar Você pode se arrepender, que nem eu, quero um MD novo Vou lá e pego o Zaha Aí daqui a pouco, vem uma cartinha do Pepe, por exemplo Aqui com um MD do evento TOT Aí, velho, bate o arrependimento, primeiro Então, espera Se você esperar, você não vai perder nada Se você se adiantar demais Pode ser que você perde alguma coisa, primeiro Então, essa é a minha estratégia principal Que é aqui o que eu vou seguir na minha conta E vocês vão acompanhar aqui no canal, primeiro Agora, uma estratégia boa Para a minha conta de secundária Na minha conta de secundária, galera Que é a da série do Zero Que vai ter, inclusive, EP em breve dela Eu não vou gastar nos PECs de Coins Porque, para mim, lá por enquanto Não vale a pena São coisas que podem testar no time E eu não vou investir nesse evento aqui não, firmeza? Porém, o que eu vou fazer, galera? Eu vou esperar a aba da Bundesliga ser lançada Vou jogando tudo o evento aqui Jogando dia a dia Jogando a aba em especial E vou aguardar os TOTs da Bundesliga ser lançada Que é a minha liga principal E lá eu vou pegar as cartinhas Vou pegar a cartinha de over mais alto que eu consegui Aí eu vou ou vender ela Para comprar as cartinhas de over mais baixo Ou eu vou simplesmente usar ela, firmeza? Essa é a minha estratégia Vou pegar uma cartinha de over mais alto Para vender, juntar Coins E aí eu consigo montar um time inteiro Somente com base nesse over mais alto Que eu vou pegar no evento, beleza? Então essa é uma estratégia Para quem tem time mais inferior O que adianta? Eu ter um time lá com todo mundo over 87 Por exemplo, né? E ter a cartinha do Mané 101 Eu tenho lá meu Casemiro, por exemplo Meu Casemiro 101 E o resto do time é todo over 88 Compensa mais Vou vender o Casemiro Por umas boas Coins E montar um time todo Com base nas Coins Que eu ganhei com o Casemiro, beleza? Então essa aí são duas estratégias boas, tá? Uma é para você esperar E focar em over mais alto E aí depois você vê se você usa ele Ou se vende para comprar cartinhas de over mais baixo E para quem tem time mais inicial Pega uma de over bem alto Vende e monta um time novo com base dela Outra coisa que eu estou fazendo aqui no evento, né galera? É em relação aos reservas tots Eu não vou gastar meus pontos agora Vou juntar todos os pontos do reserva tots Para gastar de uma vez só Em alguma aba específica Por exemplo aqui Digamos que venha em uma aba específica Aqui da Punga desliga Cartinhas de over muito bom Que eu sei que vai custar um bom preço Eu vou lá e gasto tudo nela Porque eu acho que para mim compensa mais Eu gastar tudo em uma E gastar quando tem bastante pontos também, né? Porque aí quem sabe Eu dou uma sorte Quando eu fizer isso aí Com certeza Vou postar aqui no canal Como é que vai ser o meu desempenho Foi mesmo? Então negada Essa aí é a minha estratégia boas Então comentem aí Se você concorda ou não Se você vai fazer algo parecido Ou já fez algo errado aí E se fez errado, negada É aquele papo, né? Tem como contar ainda em alguns casos Em outros casos não Porém, o meu pensamento principal Uma dica principal também É você guardar a sua joia, negada Até vir os Tots Ultimate Porque o ano passado Já falei para vocês Ano passado aí Cagou para caramba ali Dá para pegar Ultimate Dito nenhum Ela ficou lá na loja E lançou o pack de joias Por ponto o Tots Então se por acaso houver Pack de joias Pack de FP Por ponto o Tots Vai valer muito a pena Você juntar ali 30 mil Juntar 25 mil E tem muita gente aí Que juntou bastante joia Juntou bastante joia E para quem tem pouca joia aí Lembra que aqui no VIP Tem uma ofertinha ali Que dá para você Praticamente dobrar Seus pontos Por exemplo aqui Eu tenho aqui Digamos aqui Na VIP 10 Se eu gastar Acho que é na 10 Aqui na VIP 10 Se eu gastar 2k e meio de FP Eu vou lá e ganho 10 mil joias Compensa mais 10 mil joias Do que 2k e meio de FP Então fiquem até antes de sair Essas são minhas estratégias Para o evento A primeira estratégia Vai ser a coisa para vocês Esperar um pouquinho mais Guardar joias Guardar os pontos Até porque Não faz diferença Primeira coisa que eu quero Que vocês entendam Não faz diferença Por exemplo O que adianta Eu começar o meu caminho Agora da Premier League Para pegar o mané Vou lá Quero pegar muito mané E comecei o meu caminho aqui Vou esperar Até juntar pontos para ele E vou pegar o mané Só no fim do evento É uma coisa que eu faria Se por acaso Eu juntar os pontos A diferença é Que se eu mudar a estratégia No meio do evento Eu não perco nada Se eu querer mudar a estratégia No meio do evento E quando eu peguei o mané já Aí ele me arrepende Beleza? Porém tem aquele papo também Para quem começou errado já Dá para você pegar o mané Vender ele E tentar contratar A cartinha da outra Estratégica desse finil Digamos que eu peguei o mané No fim do evento já Peguei o mané E no fundo Eu queria o Haaland Se eu der sorte Talvez o mané O Valia Talvez o mané Tenha um valor parecido Com o do Haaland E aí então No final das contas Que eu vou dando tudo certo Firmeza? Então é isso Vídeo mais explicativo ali Com estratégia É meio complicado assim Espero eu ter entendido Porque é um negócio Mais complicado Por isso eu gosto do FIFA Não é só você jogar Chutar para o gol Também tem que ter uma estratégia Por TED e FIFA E é o que eu falei Na minha continha aqui Que vai ficar por enquanto Parada Sem eu fazer mudas nenhuma Inclusive comentaram assim No meu vídeo do Noval do Boss Inclusive comentaram No meu vídeo do Noval do Boss Que falou assim Boss Upa todo mundo do time já Digamos que eu upo então Eu vou lá O Martial por 102 aqui Aí vem o Cristiano Ronaldo O que eu faço Com o Cristiano Ronaldo Que vai vir já Over 102 Vou acabar perdendo Impulso Entendeu? Então para mim O que eu compensa mais Impulso não Vou acabar perdendo XP Para mim o que eu compensa mais É eu esperar Ver se por acaso Vou mudar alguma coisa ou não E aí quando acabar o evento Que lá no finalzinho Eu faço um super vídeo Aqui no canal Upando já o time inteiro Eu sei que tem um coisa Aqui já Para upar todo mundo Aqui pro Over 102 Porém vou esperar um pouquinho mais Cartinha do Busquets Por enquanto Me conquistou bastante Então eu poderia muito bem Já ir lá no mercado E comprar o Busquets Porém se por acaso No evento O Tots Vem uma cartinha melhor Que a do Busquets Aí eu vou ficar triste Que ainda mais foi possível Pegar Vermelho? Então é isso Valeu o que vai ter aqui Comentem aí A sua Seu objetivo Nesse evento aqui O que você quer fazer No evento Se eu pegar Alguma cartinha Está aguardando Alguma cartinha Já pegou alguém Deixa um like aí Inscreva no canal E amanhã Se Deus quiser Vai ter vídeo Da Conta do Zero Firmeza? Falou Valeu Fui E é nóis E é nóis